E vamos agora saber como vai ficar o tempo. Olá Carla, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zé Mal. Bom, todo mundo quer saber se esse friozinho que chegou aí vai continuar. Para ou continua, Carla? Boa tarde. Boa tarde. Olha, deve continuar esse friozinho. Esfriou bastante no fim de semana, né? As temperaturas chegaram a cair em média 5 graus. A mínima na madrugada atingiu 12 graus. E o tempo deve continuar assim pelo menos nas próximas 72 horas. O céu deve ficar nublado, mas o sol brilha forte em alguns momentos. Segundo o Cepagre da Unicamp, há a possibilidade de chuvas isoladas, que devem acontecer principalmente no fim da tarde. A umidade relativa do ar está elevada e por isso é preciso cuidado dos motoristas com os nevoeiros logo pela manhã. E como você vai observar nas imagens, Campinas tem sol entre nuvens e a nebulosidade deve aumentar durante a tarde. E agora nós vamos conferir como ficam as máximas para hoje aqui nas cidades da nossa região. Teremos hoje em Campinas 22 graus, 18 em Amparo e 20 graus em Hortolândia e também em Limeira.